Então, galera, antes de eu mostrar pra vocês por dentro, só dar uma dica, tá? Não se esqueça que os parafusos têm tamanho diferente, inclusive que tá bem sujo. Os de cima são diferentes dos de baixo, tá? Então, separem, ó, como se parem, os de cima tá aqui, os de baixo tão aqui. Então, lembre-se disso, tá? Que depois, na hora de botar, vai fazer diferença. E pra abrir, é muito fácil. Depois que você tira tudo, você puxa aqui, ó. Vamos ver o que vai fazer o estalo, ó. Tá vendo? Já solta, ó. Ó. Super fácil, tá vendo? Aí agora, já que já estamos abertos, vou mostrar pra vocês como troca a memória RAM do notebook. Muita gente pergunta. Ela está bem aqui, ó. Vou tentar filmar pra vocês aqui. Tá? As duas são da Lenovo. Vocês vão fazer só isso aqui, ó. Tem essas duas travinhas que vocês vão levar pro lado, ó. Pronto. Pode ver aqui que a memória vai subir. Tá vendo? Assim que sobe, ó. Pega aqui, puxou. Foi. Pra quem tá comprando memória e vai colocar memória nova, super fácil, ó. Encaixou aqui. Certinho assim. E empurra pra baixo até fazer o estalo, ó. Pronto. Já foi posta a memória. Entendeu? E o SSD, mesma coisa. Ele tá aqui. Tá aqui. Vocês vão tirar. Esparafusar. Ele vai levantar. Vocês encaixam aqui. Tá? Abaixa. E parafuso de volta. É só isso. Pra quem quiser usar esse slot de cá. Mesmo esquema. Coloca aqui. Abaixa. E foi. É isso. Falou, galera. Abaixa. 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 Tchau, tchau. Tchau.